Mas também ficou indignado. Contra o Bahia foram dois Emersons e dois Botafogos. Pra começar, olha que bonito lance do Emerson. Depois, ele correu livre na área e mergulhou. Um a zero, Botafogo. Emerson! Gol do Botafogo! Emerson, shake camisa número 7! Em seguida, Dunkler se atrapalhou e fez contra. Um a um. Tirou completamente o Jefferson na jogada. A resposta do Botafogo veio numa boa jogada de Ramírez e Sebadio. Lomba defendeu, mas a bola foi na mão de Highland. E o árbitro marcou o pênalti! O árbitro Igor Benevuto marcou. Emerson fez o segundo dele. E o Botafogo tá na frente de novo. Dois a um pra cima do Bahia. Depois de três jogos fora, Emerson voltou com tudo. Naturalmente que ainda faltam 45 minutos, mas é extremamente satisfeito pela confiança do treinador. Para o torcedor, a partida tava tranquila. Beleza? Tá show! No final, o Botafogo acabou na zona de rebaixamento. E saiu lamentando e reclamando bastante da arbitragem. A arbitragem desrespeitou uma estrela que é centenária, que tem títulos, que tem muita tradição, que tem peso de camisa. No segundo tempo, o jogo foi outro. Emerson sofreu falta. O juiz apitou. Mesmo assim, ele foi reclamar e levou o amarelo. Então, ele procurou uma câmera e disse. Logo depois, numa disputa de bola entre Ramírez e Wellington, Ramírez foi expulso. Ele não teve a intenção de atingir o rosto do jogador do Bahia. O braço escorregou e bateu no rosto também. O jogador do Bahia fez aquela cena toda. É lamentável. Dentro do Maracanã, aconteceu isso com o Botafogo. Lamentável. Em seguida, foi a vez de Wellington brigar pela bola com o Emerson. E o Sheik vai ser expulso. O jogador que está sendo importante para o Botafogo. Agora ele toma o segundo amarelo e recebe o vermelho. Está expulso o Emerson Sheik. A solada que ele deu não precisava. O Wellington reclama dele, da maneira como ele chega. Irritado, Emerson de novo se dirigiu à Confederação Brasileira de Futebol. Você é uma vergonha, 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 vergonha. O Sheik, às vezes, ele gosta de polemizar um pouco. Então, eu, particularmente, não levo muito em consideração essas coisas que ele fala. Eu estou cansado dos hábitos virem aqui e apitar a ponta o Botafogo. Com dois jogadores a mais, o Bahia chegou ao empate com o Max Biancucci. Dois a dois. Max Biancucci. Chiesa até fez um gol. Mas o bandeira Márcio Eustáquio Santiago anulou erradamente. Está parado o jogo, está marcado impedimento. E já nos acréscimos, Branquinho virou. Três a dois, Bahia. O Bahia vira para cima do Botafogo. Depois do apito final, Júlio César ainda foi aplaudir o árbitro Igor Benevuto. E também levou o vermelho. Eu vou falar, afinal, eu vou falar besteira. Ele achou que deveria expulsar, eu acho que ele foi certo. A gente sobre aproveitar ali os espaços que ficou no campo. A gente conseguiu fazer a jogada e os gols saíram. Emocionalmente, estão todos destruídos no vestiário. Foram momentos diferentes dentro de 90 minutos. E ao término do jogo, a gente tem que ver o Bahia levando os três pontos.